Fala rapi, beleza? Eu sou o Gaspar, eu acho curioso como entre 2014 e 2016, a Kato Network conseguiu lançar alguns dos seus melhores desenhos, não desmerecendo os clássicos é claro, mas dá uma olhada nisso, apenas um show, hora de aventura, urso sem curso, até med, são todos excelentes, dentre esses, o desenho com os mistérios mais sombrios é o mais inofensivo de todos, Clarencio Otimista. A primeira vista, Clarencio parece aquele desenho bem bobinho, feito para crianças, com a ambientação escolar e o personagem principal super inocente, mas a real surpresa do desenho, vem das tramas que rola ali, não são pesadas, mas são profundas e muitas vezes, elas giram em torno do Jeff, o menino da cabeça de ovo, Jeff é um personagem que, a primeira vista, parece ser apenas um típico garoto perfeccionista, mas conforme a série Clarencio Otimista avança, ele se revela muito mais complexo. Uma das características mais marcantes do Jeff é a sua insegurança, especialmente em relação a como ele é visto pelos outros, ele sente constantemente a necessidade de aprovação, seja pelos seus amigos ou pelos adultos à sua volta, essa insegurança o leva a agir de maneiras que, muitas vezes, acabam prejudicando seus relacionamentos. Jeff, embora geralmente seja amigável, também pode ser egoísta e manipulador, quando sente que sua posição no grupo está ameaçada, ele tenta dobrar as situações a seu favor, o que demonstra que, por trás de sua fachada rígida, ele é uma criança carente, tentando desesperadamente proteger seu lugar no mundo dos outros. Esse comportamento de Jeff é um reflexo da sua necessidade constante de ser aceito e amado, o que, ironicamente, o leva a afastar as pessoas que mais importam para ele. A relação dele com Clarencio, que é sempre otimista e cheio de energia, contrasta com essa sua necessidade de controle, criando a dinâmica de amizade complexa e, por muitas vezes, cheia de conflitos. Jeff, com todas essas camadas, o torna a peça-chave no mistério do desenho, a série que, aparentemente, gira em torno de Clarencio e sua visão inocente do mundo, tem em Jeff um comportamento mais realista e tenso. Ele é uma representação do que muitas crianças e até mesmo adultos vivem, a luta interna entre ser aceito, manter o controle sobre a vida e lidar com as emoções que isso gera e o fato de que ele é central em vários momentos de mistério, como no episódio do aniversário ou na interação com Gilben, só fortalece a ideia de que o personagem tem um papel muito maior nos segredos sombrios que a série esconde. Agora, vamos ao ponto central desse vídeo, o Gilben. Ele aparece logo no episódio piloto de Clarencio, mas a curiosidade é que esse episódio nem está disponível na HBO, só no YouTube. Nele, Clarencio, como novo aluno, resolve dar uma festa, mas adivinha, ninguém vai, excerto o sumo. Até aí tudo bem, né? Só que o Gilben faz uma aparição discreta no fundo da sala de aula, sentado, sem se mover ou falar. Parece algo inocente, mas as coisas ficam bem mais estranhas depois. Em outro episódio, quando Clarencio traz uma buzina para a escola e começa a incomodar todo mundo, tem um momento em que ele assusta um garoto que estava do lado do Gilben, e o Gilben simplesmente cai duro para o outro lado. A galera poderia pensar que é só uma piada visual, né? Mas o mistério em volta dele fica cada vez mais intrigante. O ápice do mistério vem no final desse episódio. Clarencio e seus amigos estão andando pelo corredor da escola e o Gilben está lá, paradão. Mas alguns passos depois, ele aparece de novo, do mesmo jeito. Parece até uma piada recorrente, né? Como o caracol em hora de aventura. Mas essa situação do Gilben parece escalar cada vez mais. No episódio 47, Gilben rouba a cena de novo. Jeff está obcecado em fazer uma festa do boliche perfeita, mas a galera começa a largar a festa dele para ir para a festa do Gilben, que está rolando bem ali do lado. E adivinha o que rola? Jeff fica com ciúmes e acaba destruindo o bolo do Gilben. O que é mais estranho é que o Gilben reage de uma forma bizarra, usando telepatia. Pois é, ele não fala, mas se comunica pela mente. Esse episódio de Clarencio e o otimista, que revela os poderes de Gilben, é sem dúvida um dos mais intrigantes e estranhos da série. Ele começa como um episódio normal, mas logo se transforma em um dos momentos mais sombrios e misteriosos, especialmente pelo comportamento enigmático de Gilben. Isso já coloca uma questão gigantesca. Como ele desenvolveu essa habilidade? É algo natural dele, ou é uma característica especial que vai além do comum? Essa comunicação mental já transforma Gilben em um personagem que transcende a realidade cotidiana do desenho. A partir desse episódio, Gilben deixa de ser um mero coadjuvante silencioso e passa a ser uma figura misteriosa em temor. Sua expressão, sempre diferente, combinada com seus poderes mentais e telecinéticos, o eleva para um nível completamente diferente de qualquer outro personagem. É como se ele fosse um observador, quase como se soubesse mais do que todo mundo ali ao seu redor, incluindo o próprio espectador. Essa ambiguidade leva a inúmeras questões. Gilben é realmente um garoto? Ou ele é algum tipo de ser sobrenatural? Ou até mesmo alienígena? A série não dá muitas respostas, o que aumenta ainda mais o mistério. Até os episódios mais simples com Gilben, onde ele apenas observa, agora ganha um peso completamente diferente. Há também a possibilidade de que Gilben esteja conectado a outros mistérios não resolvidos na série. Sua origem, seus poderes e sua presença constante, mas quase imperspectível, indicam que ele pode ter uma ligação direta com os eventos futuros ou passado da trama. Talvez ele esteja observando, não apenas o Jeff e o Clarencio, mas todo mundo ao seu redor, aguardando o momento certo para revelar suas verdadeiras intenções. Agora o que fica no Aé, será que todo esse mistério em volta do Gilben tem um significado profundo? Ou é só uma piada recorrente do desenho? Será que tem algo que a gente não está enxergando? Bom, isso é algo que os criadores do desenho deixarão em aberto e cabe a nós fãs teorizar e imaginar. Então galera é isso, Clarencio o otimista, que parece ser um desenho inofensivo, esconde mistérios mais profundos do que a gente imaginava e Gilben é só a ponta do iceberg. E se você ficou até aqui, calma meu amigo, não sai agora não. Veja o nosso último vídeo que está aparecendo aí na tela, tenho certeza que você vai gostar em. Te espero lá. Te espero lá.